Capítulo 13 Almami Sem o seu amor 1Q84 Disse Almami O mundo em que vivo se chama 1Q84 E não é o ano de 1984 real É isso? É muito difícil responder o que é um mundo real Disse o homem conhecido como líder Ainda deitado de bruxos Trata-se de uma questão metafísica Mas não há dúvidas de que Aqui é o mundo real Neste mundo a dor que sentimos É uma dor real A morte que ocorre neste mundo Igualmente é real O sangue que escorre Também é real Esse não é um mundo falso Nem imaginário E tampouco metafísico Isso eu garanto Mas saiba que este Não é o mundo De 1984 Que você conhece É um mundo Paralelo O homem riu Balançando sutilmente o ombro Acho que você está lendo Muita ficção científica Não Esse não é um mundo paralelo Não é que existam um mundo de 1984 E outro de 1Q84 em desenvolvimento paralelo O mundo de 1984 Não existe mais em nenhum lugar Tanto para mim Quanto para você Agora só existe o ano de 1Q84 Nós é que entramos nesse fluxo temporal Isso mesmo Nós estamos nesse fluxo temporal Ou melhor Esse fluxo temporal É que entrou em nós A meu ver A porta Só se abre Numa única direção Não há um caminho de volta Isso deve ter acontecido Quando eu desci as escadas de emergência Da rodovia metropolitana Não é? Rodovia Metropolitana Na altura de Sanguenjaiwa Disse a umami Não importa o lugar Disse o homem Para você Pode ter sido Na Sanguenjaiwa Mas a questão Não é o lugar concreto O que realmente importa O que realmente importa É a noção De tempo No seu caso Foi naquele momento Em que as agulhas De mudança De trilhos Foram acionadas E o mundo E o mundo Por vários homens Esse é o Esse é o Sinal De que ocorreu a mudança Dos trilhos A distinção A distinção Entre os dois mundos Se dá Pelas luas Mas isso não significa Que todas as pessoas Neste mundo Sejam capazes De enxergá-las Não 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 Mesmo O mais certo Seria dizer Que a maioria Nem sequer percebe A existência Delas Em outras palavras São poucas As pessoas Que sabem Que esse É o mundo De Um que Oito Quatro Quer dizer Que a maioria Não percebe A ocorrência Dessa mudança Temporal Isso mesmo A maioria Pensa Que aqui É o mundo Normal O mesmo De sempre E é nesse Sentido Que eu disse Que Aqui É o mundo Real As agulhas Da linha Férrea Foram mudadas Disse ao Mami Se não Tivesse ocorrido A mudança De via Nós Não teríamos Nos encontrado É isso Que está Querendo dizer Isso Ninguém Pode Responder É apenas Uma questão De Probabilidade Mas Acredito Que Sim O que Você Diz É uma Verdade Absoluta Ou apenas Uma Suposição É uma Boa Pergunta Mas Extremamente Difícil De responder Você se Lembra De uma Antiga Canção Que Diz Without Your Love It's A Hunky Tonk Parade O Homem Cantarulou Baixinho Sem O Seu Amor Isto Não Passa De um Desfile De Cabaré Conhece Essa Música It's Only A Paper Moon Exatamente A Princípio Tanto O Ano De 1984 Quanto De um Q84 Funcionam Basicamente Da Mesma Maneira Se Você Não Acredita No Mundo Em Que Vive E Nele Não Existir O Amor Esse Mundo Será Apenas Uma Farsa Nos Dois Mundos Ou Em Qualquer Outro A Linha Divisória Que Estabelece A Diferença Entre A Hipótese E A Verdade É Na Maioria Dos Casos Invisível Só Se Pode Enxergá-la Com Os Olhos Do Coração Quem Mudou As Agulhas Dos Trilhos Quem Mudou As Agulhas Dos Trilhos É Outra Pergunta Dificílima De Responder Neste Caso O Raciocínio Baseado Nas Leis De Causa E Efeito Não Me Parece Muito Útil Como Explicação Em Todo Caso Deve Existir Algum Propósito Para Eu Ter Sido Transportada Para Este Mundo De Um Q84 De Saumami Um Propósito Que Que Alheio A Minha Vontade Exatamente Alguém Mudou As Agulhas Dos Trilhos Para 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 O Trenha Trouxesse Para Cá Foi O Povo Pequenino Neste Mundo Existe O Que Chamamos De Povo Pequenino Pelo 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 Menos Esse É O Nome Pelo Qual São Conhecidos Aqui Mas Eles Sempre Mudam De Forma E Nem Sempre Possuem Um Nome Almame Mordeu Os Lábios E Parou Para Pensar No Assunto Eu Acho Que Você Está Se Contradizendo Vamos Imaginar Que Foi O Povo Pequenino Que Mudou Os Trilhos E Me Trouxe Para Cá Nesse Caso Se Eles Realmente Não Querem Que Eu Faça O Que Vim Fazer Aqui Por Que Me Trariam Não Teria Sido Melhor Simplesmente Me Eliminar É Difícil Explicar Disse O Homem Com A Voz Neutra Mas Há De Se Conhecer Que Você Tem Um Raciocínio Rápido Por Isso Creio Que Entenderá O Que Vou Dizer Ainda Que Intuitivamente Como Falei Antes A Coisa Mais Importante Que Temos Que Preservar Neste Mundo Em Que Vivemos É O Equilíbrio Entre O Bem E O Mal O Povo Pequenino Ou Esse Tal Propósito De Que Falamos Há Pouco Possui Uma Força Excepcional Mas Quanto Mais Eles Utilizam Essa Força Surge Uma Força Ainda Maior Para Contrapola É Assim Que O Mundo Garante O Seu Delicado Equilíbrio Trata Se De Um Princípio Básico Válido Em Qualquer Mundo Neste Mundo De 1Q84 Ocorre O Mesmo Quando O Povo Pequenino Começou A Manifestar Essa Força Poderosa Automaticamente Começaram A Surgir Forças Contrárias A Ela Foi Exatamente No Momento Em Que Se Manifestava Essa Reação Que Você Foi Transportada Para 1Q84 O Homem Respirou Fundo Com O Corpo Enorme Deitado Sobre O Colchonete Azul Como Uma Baleia Encalhada Na Praia Se Fizermos Uma Analogia Com Os Trilhos De Um Trem Seria O Seguinte O Povo Pequenino Consegue Mudar A Alavanca E O Trem Passa A Seguir A Linha Que Vem Para Este Mundo É A Linha 1Q84 Mas Eles Não Conseguem Distinguir E Selecionar Um A Um Todos Os Passageiros Que Viajam Nesse Trem Isso Significa Que Sempre Haverá A Possibilidade De Existir Passageiros Que Não São Bem Vindos Passageiros Que Não Foram Convidados Disse Umami Exato Escutou-se O som De Um Trovão Desta Vez Bem Mais Forte Que Da Anterior Mas Sem O Brilho Do Relâmpago Apenas Se Escutava A Propagação De Um Som A Umami Estranhou A Queda De Raios Sem Relâmpagos Num Local Tão Próximo E Sem Estar Chovendo Até Aqui Você Entende O Que Estou Dizendo Estou Prestando Atenção Disse A Umami Com A Ponta Da Agulha Cuidadosamente Voltada Para Cima Longe Do Ponto Na Nuca Ela Precisava Se Concentrar Na Conversa Onde Houver A Luz Existirá Sombra E Onde Houver A Sombra Existirá Luz Não Existe Sombra Sem Luz Nem Luz Sem Sombra Jung Cita Em Um De Seus Livros Que A Sombra É Uma Existência Maléfica Do Mesmo Modo Que O Ser Humano É Uma Existência Boa Quanto Mais Nos Esforçamos Para Nos Tornar Seres Humanos Perfeitos E Bondosos Mais Claro Fica O Propósito De De Sombra Querer Se Tornar Negra Malvada E Destrutiva Quando As Pessoas Querem Superar Sua Própria Capacidade A Sombra Desce Ao Inferno E Se Transforma Em Demônio Isso Ocorre Porque No Mundo Natural O Fato De A Pessoa Querer Se Tornar Um Ser Superior É Tão Pecaminoso Quanto Querer Se Tornar Um Ser Inferior Não Se Sabe Se O Que Denominamos Povo Pequenino Pode Ser Considerado Bom Ou Ruim De Certa Forma É Algo Que Está Aqui De Nossa Capacidade De Compreensão E Definição Convivemos Com Eles Desde Os Tempos Imemoriais Muito Antes De Existir A Concepção Do Bem E Do Mal Desde O Tempo Em Que Se Desconhecia A Consciência Humana O Mais Importante Nisso Tudo É Que Independent Em Mente De Eles Serem Bons Ou Maus Luz Ou Sombra O Momento Em Que Se Aciona A Força Um Mecanismo De Compensação É Igualmente Acionado No Meu Caso No Instante Em Que Me Tornei O Representante Do Povo Pequenino Minha Minha Filha Se Tornou A Representante Das Forças Que Agem Contra Eles E Assim Se Manteve O Equilíbrio Sua Filha Sim Foi A Minha Filha Que Trouxe O Povo Pequenino Pela Primeira Vez Naquela Época Ela Tinha Dez Anos Hoje Tem Dezessete Um Dia Eles Apareceram No Meio Da Noite E Vieram Para Cá Por Meio Da Minha Filha E Me Elegeram Seu Representante Minha Filha É Perceptiva Ela Tem A Capacidade De Captar E Eu Sou O Receptor O Que Tem A Capacidade De Aceitar Ao Que Parece Eu E Minha Filha Casualmente Tínhamos Esse Dom De Qualquer Modo Foram Eles Que Nos Encontraram E Não Nós Que Os Encontramos E Você Violentou Sua Própria Filha Tivemos Uma União Disse Ele Este Este termo Este termo Mais Condizente Com Fato Na Verdade O que fiz Foi me Unir Com o Conceito Do que Seria Minha Filha O Termo União É Polissêmico O Importante É Que Nos Tornamos Um Perceptiva E Receptor A Humane Balançou A Cabeça Não Entendi Afinal Você Teve Ou Não Relações Sexuais Com Sua Filha A Resposta A Essa Pergunta É Para Todos Os Fins Sim E Não Isso Também Vale Para Tsubasa A Princípio Sim Mas O Útero De Tsubasa Estava Realmente Destruído O Homem Negou Com A Cabeça O Que Você Viu Foi Apenas Uma Manifestação Do Conceito E Não Sua Essência A Umami Não Conseguia Acompanhar O Raciocínio Fez Uma Pausa Para Controlar O Ritmo De Sua Respiração Um Tempo Depois Prosseguiu Está Querendo Dizer Que O Conceito Se Apropriou Da Imagem De Uma Pessoa E Fugiu Com Suas Próprias Pernas Dito De Modo Sim Sim A Tsubasa Que Conheci Não Era Tsubasa Real Foi Por Isso Que Ela Foi Resgatada Resgatada Disse Umami Foi Resgatada E Está Recebendo Um Tratamento Um Tratamento Que Lhe É Necessário Não Acredito No Que Você Diz Disse Umami Categórica Não Posso Obrigá-la A Acreditar Disse O Homem Com A Voz Desprovida De Emoção A Umami Ficou Sem Palavras Em Seguida Perguntou Sobre Outro Assunto Você Se Tornou Representante Do Povo Pequenino Após Abusar De Sua Filha Sob O Ponto De Vista Conceitual E Polissêmico Mas Enquanto Você Se Tornava Representante Do Povo Pequenino Sua Filha Para Compensar Teve De Se Afastar De Você E Se Tornar Um Ser Hostil A Eles É Isso Que Você Está Querendo Alegar Sim E Para Fazer Isso Ela Teve De Abandonar Sua Própria Dota Disse O Homem Mas Mesmo Que Eu Lhe Explique Creio Que Você Não Vai Compreender Vai Dota Dota Diz Seu Mami É Como Uma Sombra Viva Há Porém Uma Outra Pessoa Que Está Relacionada Com Isso Tudo Um Amigo Pessoal De Longa Data Um Homem Digno De Confiança A Cujos Cuidados Entreguei Minha Filha E Há Pouco Tempo Uma Pessoa Que Você Deve Conhecer Muito Bem Também Se Envolveu Nisso Tengo Cavana Tengo E Minha Filha Se Encontraram Ao Acaso E Formaram Uma Dupla O Tempo Parecia Ter Parado Repentinamente Ao Mami Não Conseguia Encontrar Palavras Adequadas Para Se Expressar Com O Corpo Tenso Aguardou Pacientemente O Tempo Recomeçar A Fluir O Homem Prosseguiu Os Dois Possuíam Cada Qual Um Dom Que Complementava O Outro Eriko Possuía Algo Que Faltava A Tengo E Tengo Possuía Algo Que Faltava A Eriko Eles Se Complementaram Juntaram As Forças E Realizaram Um Trabalho Conjunto O Resultado Desse Trabalho Obteve Um Grande Poder De Influência Como Uma Reação Contra O Povo Pequenino Eles Formaram Uma Dupla Eles Não Têm Uma Relação Emocional Ou Física Não Se Preocupe Caso Você Tenha Pensado Em Algo Assim Eriko Jamais Terá Um Relacionamento Amoroso Com Alguém Ela Está Num Nível Que A Coloca Acima Dessas Coisas Qual Foi O Resultado Desse Trabalho Conjunto Objetivamente Falando Para Te Explicar Isso Vou Ter De Fazer Outra Analogia Digamos Que Os Dois Criaram Anticorpos Para Combater Um Vírus O Povo Pequenino Seria O Vírus E Eles Criaram E Distribuíram Os Anticorpos Capazes De Combatê-los É Claro Que Isso Não Passa De Uma Analogia Unilateral Do Ponto De Vista Do Povo Pequenino Ocorre Justamente O Contrário Ou Seja Os Dois É Que São Vírus Todas As Coisas São Como Espelhos Colocados Um Em Frente Ao Outro Isso Seria A Tal Compensação Que Você Acabou De Dizer Exato Exato A Pessoa Que Você Ama E A Minha Filha Juntaram As Forças E Realizaram Essa Tarefa Em Outras Palavras Neste Neste Mundo Você E Tengo Estão Do Mesmo Lado Mas Você Disse Que Isso Não Era Acidental Disse Que Eu Fui Conduzida Para Cá Com Propósito Não Disse Exatamente Você Foi Conduzida Intencionalmente Para Cá Com Objetivo De Cumprir Um Propósito Foi Por Isso Que Você Veio Para O Mundo De 1Q 8 4 Seja Como For Não É Por Acaso Que Você E Tengo Estão Envolvidos Nisso Que Propósito É Esse E Qual O Objetivo Não É Da Minha Alçada Explicar Isso Disse O Homem Sinto Muito Por Que Você Não Pode Explicar Não É Que Eu Não Possa Explicar É Que No Momento Em Que Eu Fizer Isso Deixará De Fazer Sentido Então Vou Fazer Outra Pergunta Disse Almami Por Que Tinha De Ser Eu Pelo Visto Você Realmente Ainda Não Entendeu O Motivo Almami Balançou Várias Vezes A Cabeça Não Consigo Entender De Jeito Nenhum É Bem Simples Na Verdade É Pela Forma Tão Intensa Como Você E Tengo Atraíram Um Ao Outro Almami Permaneceu Em silêncio Durante Um longo Tempo Sentiu O suor Brutar Na Testa Era Como Se Todo Seu Corpo Estivesse Coberto Com Uma Fina Película Invisível Atraímos Um Ao Outro Disse Almami Atraíram Se Recíprocamente E De Modo Poderoso Uma Raiva Irracional Aflorou Dentro Dela Acompanhada Inclusive De Ânsia De Vômito Não Acredito Nisso É Impossível Que Ele Ainda Se Lembre De Mim Não Tengo Não Só Sabe O Que Você Existe Neste Mundo Como Também A Quero Ele Até Hoje Nunca Amou Outra Mulher A Não Ser Você Almami Ficou um Tempo Sem Palavras Enquanto Isso Os Trovões Continuavam A Ribombar Em Pequenos Intervalos De Tempo A Chuva Finalmente Começou A Cair As Enormes Gotas Batiam No Vidro Da Janela Do Quarto Do Hotel Com Impetuosidade Mas Almami Nem Sequer Ouviu O Som Dessas Batidas O Homem Prosseguiu Você Tem Toda Liberdade De Acreditar Ou Não Mas Acho Melhor Acreditar Pois É Uma Verdade Incontestável Está Querendo Dizer Que Ele Ainda Se Lembra De Mim Apesar De Estarmos Vinte Anos Sem Nos Ver Mesmo Sem Nunca Ter Sequer Conversado Direito Com Ele Numa Sala De Aula Da Escola Primária Você Segurou Firmemente A Mão De Tengo Você Tinha Dez Anos Para Fazer Isso Você Precisou De Muita Coragem A Mã Me Franziu A Testa Com Força Como É Que Você Sabe Disso O Homem Não Respondeu A Essa Pergunta Disse Tengo Jamais Esqueceu Isso E Sempre Esteve Pensando Em Você Mesmo Hoje Continua Pensando Acredite Eu Sei De Muitas Coisas Por Exemplo Sei Que Ainda Hoje Você Pensa Ele Na Hora De Se Masturbar Não É Mesmo A Umami Ficou Com A Boca Entre Aberta Perdendo Completamente A Fala Sua Respiração Era Imperceptível O Homem Continuou Não Precisa Ficar Constrangida Isso É Uma Coisa Natural Ele Também Faz Isso Naquela Hora Ele Pensa Em Você Ainda Hoje Mas Como É Que Você Como Eu Sei Isso Tudo Basta Ouvir Atentamente Meu Trabalho É Justamente Ouvir As Vozes A Umami Ficou Com Vontade De Gargalhar E Ao Mesmo Tempo Chorar No Entanto Não Conseguia Fazer Nenhuma Coisa Nem Outra Ficou Muda Imóvel Entre Rir E chorar Sem Condições De Mover Seu Centro De Gravidade Para Qualquer Lado Que Fosse Não Tenha Medo Disse O Homem Medo Você Está Com Medo Um Medo Como Do Vaticano Em Aceitar A Teoria Copérnica Não Por Considerarem A Teoria Geocêntrica Infalível Mas Unicamente Por Temerem As Inúmeras Implicações Que A Aceitação Dessa Nova Teoria Poderia Ocasionar E Também Pelo Medo De Enfrentar Em Uma Reorganização De Sua Própria Consciência De Fato A Igreja Católica Nunca Aceitou Oficialmente A Teoria De Copérnico O Mesmo Se Passa Com Você Que Está Com Medo De Tirar Essa Armadura Resistente Que A Protegeu Durante Tanto Tempo A Umami Cobriu O rosto Com as Mãos E Chorou Copiosamente Com Soluços Entrecortados Ela Não Queria Chorar Mas Naquele Momento Não Conseguiu Conter A Emoção Queria Poder Rir Mas Não Conseguiu Pode Se Dizer Que Os Dois Foram Transportados Para Este Mundo No Mesmo Trem Disse O Homem Com A Voz Serena O Contra Ataque Ao Povo Pequenino Começou Quando Tengo Passou A Ajudar Minha Filha E Quando Você Por Outros Motivos Resolveu Me Matar Em Outras Palavras Cada Um Está Fazendo Coisas Muito Perigosas Num Local Igualmente Perigoso Está Querendo Dizer Que Existe Algum Propósito Que Nos Fez Agir Assim Possivelmente Com Que Finalidade Após Dizer Isso Alma Me Percebeu Que Sua Pergunta Era Em vão Obviamente Ele Não Responderia O Melhor Modo De Solucionar Este Problema É Você E Tengo Se Encontrarem Juntos De Mãos Dadas Saírem Deste Mundo Disse O Homem Sem Responder A Pergunta Mas Isso Não É Fácil Não É Fácil A Uma Me Repetiu Inconscientemente Infelizmente Isso Não Será Fácil E Falo Isso Sem Nenhum Exagero Dito De Modo Claro Isso É Praticamente Impossível O Poder Que Vocês Enfrentam Não Importa A Denominação Que Se Dê A Ele É Cruel E Implacável É Por Isso Que Disse Isso Ao Mami Com A Voz Seca Seguida De Uma Tosse Naquele Momento Ela Já Havia Superado Seu Estado De Confusão Não É Hora De Ficar Chorando Pensou Você Tem Uma Proposta Não É Em Troca De Eu Lhe Proporcionar Uma Morte Indolor Você Você Oferece A Oportunidade De Eu Escolher Uma Alternativa Diferente Você É Muito Inteligente Disse O Homem Ainda De Bruços Tem Razão Minha Proposta É Oferecer Uma Alternativa Para Você E Tengo Creio Não Ser Uma Escolha Agradável Mas Ao Menos Haverá A Possibilidade De Escolher O Povo Pequenino Teme Me Perder Disse O Homem Para Eles Minha Existência Ainda É Necessária Como Representante Deles Sou Uma Pessoa Útil E Encontrar O Meu Substituto Não Será Fácil Neste Momento Eles Ainda Não Prepararam O Meu Sucessor Para Se Tornar Seu Representante É Necessário Preencher Requisitos Muito Difíceis De Serem Encontrados Como Eu Preenchi Todas As Condições Necessárias Sou Considerado Uma Pessoa Rara Eles Temem Me Perder Porque Se Isso Realmente Acontecer Um Vácuo Se Formará Ainda Que Temporariamente E É Por Isso Que Tentam Impedi-la De Me Me Matar O Trovão Que Se Ouve Lá Fora É O Sinal De Que Estão Revoltados Furiosos Eles Não Podem Fazer Nada Contra Você Tudo O Que Podem É Avisá-la De Que Estão Furiosos Pela Pela Mesma Razão Foram Eles Que Provavelmente Conseguiram Conduzir Habilmente A Sua Amiga Até A Morte Nesse Sentido Também Tentarão Fazer Algo De Ruim A Tengo Algo De Ruim A Tengo Tengo Escreveu Uma História Contando Sobre O Povo Pequenino E Suas Atividades Erico Ofereceu A História Para Tengo E Ele A Reescreveu Transformando A Num Texto Efetivo Um Trabalho Conjunto A História Deles Tornou-se Um Anticorpo Capaz De Combater A Ação Do Povo Pequenino Ela Foi Publicada Em Livro E Se Tornou Um Best Seller Por Isso O Povo Pequenino Perdeu Temporariamente Várias Oportunidades Teve De Restringir Sua Liberdade De Ação Você Já Deve Ter Ouvido Falar Num Livro Chamado Crisálida De Ar Não? A Omami Assentiu Com a Cabeça Vi Artigos Sobre Ele No Jornal E Alguns Anúncios Mas Eu Ainda Não Li Quem Realmente Escreveu Crisálida De Ar Foi Tengo E Atualmente Ele Está Escrevendo A Sua Própria História Ele Descobriu Essa Sua Nova História Dentro Daquele Mundo De Crisálida De Ar Em Que Coexistem Duas Luas Érico Que Possui Um Incrível Dom De Percepção Inspirou Tengo A Fazer Com Que A História Se Tornasse Um Anticorpo Quem A Colocou Nesse Trem E A Trouxe Até Aqui Em Outras Palavras Foi Essa Inerente Capacidade De Tengo A Omami Franziu Veementemente A Sobrancelha Esboçando Uma careta Em Meio A Teno Escuridão Precisava Acompanhar O Desenrolar Da Conversa Quer Dizer Que Fui Transportada Para Um Q84 Graças A Capacidade De Tengo De Narrar A História E De Acordo Com Suas Palavras Graças A Força Receptor Existente Nele Ao Menos É O Que Eu Acho Disse O Homem Omami Olhou Suas Mãos Os Dedos Estavam Molhados De Lágrimas Se Continuar Assim A Probabilidade De Tengo Ser Morto É Grande Queira Ou Não Esse É O Mundo Real Um Mundo Em Que O Sangue Que Escorre É Real E Onde A Morte Igualmente É Real E Obviamente Eterna A Omami Mordeu Os Lábios Quero Que Pense O Seguinte Disse O Homem Se Você Me Matar Aqui E Eu For Eliminado O Povo Pequenino Não Terá Motivos Para Prejudicar Tengo Se Eu Que Sou O Elo Com Povo Pequenino Desaparecer As Tentativas De Tengo E De Minha Filha De Destruir Esse Elo Não Serão Mais Uma Ameaça Para Eles Com Isso Vão Deixá-los De Lado E Passarão A Buscar Um Novo Elo Em Outro Lugar Um Outro Tipo De Canal Isso Se Tornará Prioritário Para Eles Entende O Que Estou Dizendo Teoricamente Sim Disse Aumami Por Outro Lado Se Eu For Morto A Organização Que Criei Não A Deixará Em Paz É Certo Que Levarão Tempo Para Encontrá-la Porque Você Vai Mudar De Nome Endereço E Possivelmente De Rosto Mas Mesmo Assim Um Dia Vão Achá-la E Puni-la Severamente Fomos Nós Que Criamos Esse Tipo De Sistema Fechado Violento E Irreversível Esta Seria Uma Das Opções De Escolha A Omami Organizou Mentalmente O Que Ele Acabara De Dizer Antes De Prosseguir O Homem Aguardou Omami Assimilar Seu Raciocínio Por Outro Lado Vamos Supor Que Você Resolva Não Me Matar E Vai Embora Sem Fazer Nada Eu Vou Sobreviver Se Isso Acontecer O Povo Pequenino No Intuito De Me Proteger Não Medirá Esforços Para Eliminar Tengo A Armadura Que Protege Tengo Ainda Não É Forte Eles Vão Procurar O Ponto Fraco Dele E De Algum Modo Conseguirão Eliminá-lo O Povo Pequenino Não Vai Tolerar Que Ele Continue Distribuindo Os Anticorpos Em Contrapartida Você Deixará De Ser Uma Ameaça E Os Motivos Para Puni-la Deixarão De Existir Esta Seria Sua Outra Opção Neste Caso Tengo Morreria E eu Continuaria A Viver Neste Mundo De Um Q 8 4 Alma Me Resumiu O que O Homem Acabara De Dizer Possivelmente Disse O Homem Para Mim Não Há Sentido Viver Num Mundo Sem Tengo A Possibilidade De Nos Reencontrarmos Se Perderia Para Sempre Pelo Seu Ponto De Vista Isso Pode Acontecer Alma Me Mordeu Os Lábios Ao Imaginar Um Mundo Sem Tengo Mas Isso É O Que Você Está Dizendo Ressaltou Ela Existe Alguma Evidência Ou Uma Prova Para Que Eu Possa Acreditar Nisso O Homem Meneou A Cabeça Num Gesto Negativo Você Tem Razão Não Existe Nenhum Fundamento Ou Prova São Apenas Palavras Mas Você Já Viu A Energia Especial Que Possuo Saiba Que Não Existe Nenhuma Linha Presa Naquele Relógio E saiba Que Ele É Muito Pesado Vá Até Lá E Verifique Você Mesma A Escolha É Sua Ou Você Acredita Em Mim Ou Não Mas Saiba Que Não Temos Muito Tempo A Umami Fitou O Relógio Sobre A Cômoda Ele Indicava Alguns Minutos Antes Das Nove O Relógio Estava Fora De Uso Numa Posição Ligeiramente Torta Ao Cair Abruptamente Após O Homem Tê-lo Feito Levitar Ele Prosseguiu Por Enquanto Neste Mundo De Um Q84 Não Tenho Como Salvar Os Dois Existem Duas Opções A Primeira Seria Você Morrer E Tengo Sobreviver A Segunda Seria Ele Morrer E Você Sobreviver Só Existem Essas Duas Opções Como Eu Já Lhe Disse Não É Uma Escolha Agradável Não Existe Outra Opção O Homem Balançou A Cabeça Negativamente Neste Momento Só Lhe Cabe Escolher Uma Dessas Duas Soluções A Umami Soltou Lentamente O Ar Contido Nos Pulmões Sinto Muito Disse O Homem Se Você Tivesse Ficado No Ano De 1984 Não Precisaria Fazer Essa Escolha Por Outro Lado Jamais Ficaria Sabendo Que Ele Sempre Pensava Em Você Seja Como For O Fato De Você Ter Sido Transportada Para Um Q84 É O Que Ele Possibilitou O Acesso A Essa Informação A De Que Seus Corações Estavam De Alguma Forma Unidos A Umami Fechou Os Olhos Não Vou Chorar Pensou Ainda Não É Hora De Chorar É Verdade Que Tengo Realmente Me Quer Pode Afirmar Isso Categoricamente Sem Blefar Indagou Almami Até Hoje Tenho Nunca Amou Ninguém De Verdade A Não Ser Você É Um Fato Incontestável Mesmo Assim Ele Não Quis Me Procurar Você Também Não Fez Nada Para Tentar Encontrá-lo Não É A Almami Fechou Os Olhos E Recordou Vários Anos De Sua Vida Um Olhar Como De Quem Observa Enseada Do Alto De Um Precipício Ela Sentiu Cheiro De Marisia E Conseguia Ouvir O Denso Som Dos Ventos Um Tempo Depois Disse Devíamos Ter Tido A Coragem De Procurar Um Ao Outro Muito Tempo Atrás Não É Se Tivéssemos Feito Isso Estaríamos Juntos No Mundo Original Hipoteticamente Sim Disse O Homem Mas No Mundo De 1984 Você Era Incapaz De Pensar Nisso A Relação De Causa E Efeito Tende A Ser Distorcida E Esse Tipo De Distorção Jamais Deixará De Existir Independentemente De Vários Mundos Se Sobreporem Lágrimas Escorreram Dos Olhos De Almami Ela Chorava Por Todas As Perdas Que Sofrer Até Então E Por Tudo Que Estava Para Perder Por Fim Após Um Tempo Que Não Pôde Precisar Atingiu Um Ponto Em Que Não Conseguia Mais Chorar Como Se Os Sentimentos Tivessem Esbarrado Numa Parede Invisível E As Lágrimas Secaram Está 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 Disse Almami Apesar De Não Existir Nenhum Fundamento Nenhuma Prova E De Eu Não Ter Entendido Claramente Os Detalhes Mesmo Assim Terei De Aceitar Sua Proposta Farei Com Que Desapareça Deste Mundo Conforme O Seu Desejo Vou Lhe Proporcionar Uma Morte Instantânea E Sem Dor Para Que Tengo Possa Sobreviver Quer Dizer Que Você Vai Fechar O Acordo Comigo Isso Mesmo Vamos Fazer Um Acordo Você Provavelmente Será Morta Disse O Homem Eles Vão Encurralá-la E Puni-la E A Punição Será Extremamente Cruel São Pessoas Fanáticas Não Me Importo Porque Em Você Existe O Amor A O Mã Me As Sentiu Com A Cabeça Sem O Seu Amor Isto Não Passa De Desfile De Cabaré Disse O Homem É Como Diz A Letra Daquela Música Se Eu Te Matar Tengo Realmente Escapará Com Vida Não É Após Manter-se Em Silêncio Durante Um Tempo O Homem Respondeu Tengo Sobreviverá Pode Acreditar Em Mim Posso Proporcionar Isso Com Toda Segurança Em Troca De Minha Vida E Da Minha Também Disse Almami Há Coisas Que Só Podem Ser Trocadas Com A Vida Disse O Homem Almami Apertou As Mãos Bem Forte Para Falar A Verdade Eu Queria Viver E Ficar Junto Com Tengo Um Longo Silêncio Dominou O Quarto Os Trovões Também Se Calaram Tudo Era Quietude Se Fosse Possível Eu Bem Que Gostaria De Lhe Proporcionar Isso Disse O Homem Com A Voz Serena Eu Também Gostaria Que Fosse Assim Mas Infelizmente Não Existe Essa Opção Nem No Mundo De 1984 Tampouco No De Um Que Oito Quatro Ainda Que Por Diferentes Razões Em 1984 Meu Caminho Jamais Se Cruzaria Com O De Tengo Isso Mesmo Vocês Jamais Se Encontrariam E Cada Qual Seguiria Pensando Um No Outro Até Morrerem Velhos Na Solidão Mas Em Um Q84 Ao menos Sei Que Vou Morrer Por Ele O Homem Respirou Fundo E Se Calou Gostaria De Saber Uma Coisa Disse Almami Se For Algo Que Eu Possa Dizer Respondeu O Homem Ainda De Bruços Tengo Ficará Sabendo De Algum Modo Que Eu Morri Por Ele Ou Nem Vai Saber O Homem Pensou Sobre A Questão Durante Um Tempo Depende De Você Depende De Mim Disse Almami Franzindo Levemente A Sobrancelha Como Assim O Homem Balançou A Cabeça Negativamente Você Ainda Terá De Superar Uma Prova Muito Dura Ao Passar Por Ela Certamente Conseguirá Enxergar As Coisas Como Elas Realmente São Não Posso Dizer Mais Nada Na Verdade Ninguém É Capaz De Falar Exatamente O Que Venha Ser A Morte Até Que Se Tenha Realmente Morrido A Umami Pegou A Toalha Enxugou Delicadamente As Lágrimas Do Rosto E Em Seguida Pegou O Picador De Gelo Do Chão E Examinou Cuidadosamente A Ponta Para Se Certificar De Que Não Estava Quebrada Na Sequência Tateou Com Os Dedos Da Mão Direito O Ponto Fatal Na Nuca Do Homem Ela O Havia Registrado Em Sua Memória E Por Isso Rapidamente O Encontrou Pressionou Levemente O Local Com A Ponta Do Dedo Para Sentí-lo E Se Asegurar De Que Sua Intuição Não Estava Errada Respirou Várias Vezes De Modo Lento E Profundo Para Normalizar As Batidas De Seu Coração E Conseguir Se Acalmar Ela Precisava Esvaziar A Mente Expulsando Temporariamente Seus Pensamentos Sobre Tengo Sentimentos De Ódio Raiva Dúvida E Compaixão Foram Lacrados Em Um Outro Compartimento Do Seu Cérebro Não Admitia Erros Precisava Focar Sua Consciência Na Plenitude Da Morte Como A Concentrar Os Raios De Luz No Foco Vamos Terminar O Serviço Disse Ao Mami Serenamente Preciso Eliminar Você Deste Mundo Com Isso Vou Poder Me Livrar De Todas As Dores De Todas As Dores Do Povo Pequenino Do Mundo Transformado Das Inúmeras Incertezas E Do Amor E Do Amor É Verdade Disse o Homem Para Si Eu Também Amei Muitas Pessoas É Isso Vamos Terminar O Serviço Ao Amami Você É Uma Pessoa Extremamente Capaz Disso Eu Tenho Certeza Você Também Disse Ao Amami Com Uma Voz Que Manava A Estranha Transparência De Ser A Portadora Da Morte Você Realmente Deve Ser Uma Pessoa Excepcional E Superior Deve Haver Algum Mundo Em Que Eu Não Precisasse Matá-lo Esse Mundo Não Existe Mais Disse O Homem Foram Suas Últimas Palavras Esse Mundo Não Existe Mais A Umami Colocou A agulha Naquele Delicado Ponto Da Nuca Concentrou-se E ajustou O ângulo Exato Para Inseri-la Depois Levantou A mão Direita Prendeu A Respiração E Aguardou Atentamente O Sinal Não Devo Pensar Em Mais Nada Cada Um Concluirá Sua Própria Tarefa É Apenas Isso A Umami Pensou Não Preciso Pensar Em Mais Nada Não Não Preciso De Explicações Devo Apenas Aguardar O Sinal A Mão Direita Em Punho Era Como Uma Rocha Sem Nenhuma Emoção Do Lado De Fora Um Trovão Sem Relâmpago Rufou Intensamente A Chuva Batia Na As Bestas Da Escuridão E As Almas Dos Mortos Rodeavam A Entrada Por Um Breve Instante Luz E Sombra Se Tornaram Um Só Elemento Uma Rajada De Vento Sem Nome Soprou Num Longínquo Braço De Mar Aquele Era O Sinal A Umami Desceu Punho Num Movimento Breve E Preciso Tudo Terminou Em Meio Silêncio As Bestas E As Almas Suspiraram Desmancharam O Cerco E Retornaram Para As Profundezas Da Floresta Sem Alma